Oi, Joana. Só está você por aqui? Você hoje vai jantar sozinho. Cadê o pai? Ele vai fazer serão no escritório. O serão do velho é na base da sacanagem. Sua mãe também. Porra, você está ensinando que minha mãe está fazendo sacanagem por aí? Longe de me falar isso. Sua mãe é uma santa. Uma mulher muito caridosa. Dizem que é muito boa. Não sabe dizer não pra ninguém.